Não sei se apareceu a live aqui Ah é, deixa eu atualizar Tá voltando, aí Pronto Eles ficaram conversando uma meia hora lá com o Gara E eu, nesse meio tempo, queria me esconder deles Tipo, fugir, esconder em algum lugar E já que eles não estavam olhando Tá, conseguiu se esconder O Arthur vem meio que te procurando assim Eu nem sei, eu nem me escondo, peraí Não pensei nisso Escondendo essas pedrão aqui Ele anda meio que te procurando assim Doni? Não, eu vou ficar escondido Nem vou aparecer Doni? Puta que pariu, onde é que aquele cara foi? Vou Será que eu conto o que eu quero fazer antes? Porque eu não sei o que fazer Doni Rola um esconder sim Tá Puta Por três Ai, droga, não deu E vai rolar um encontrar Se ele passar normal Ele te acha Não Ainda bem Tá, tá escondido Eu Vejo ele até ele sair da minha Da minha Arba Onde é que esse cara foi? Ele passa reto assim Tá Quero Tá, aqui tem uma casa, né? Tem Quero entrar aqui e ver se tem alguém dentro Entrar escondidinho mesmo Rola Um esconder-se Tá demorando Foi Nossa Extremo Demais Não tem ninguém na casa Não tem ninguém na casa Puta Tô vendo alguém na rua Em algum lugar Ficou bastante gente caminhando assim Lá mais pro meio da cidade Mas eles não tão me vendo Os campos Não, ninguém parece que tá prestando muita atenção Tá, eu vou tentar dar outro sneak aqui pra outra casa Pode É, acabou minha sorte Não deu Ninguém te vê E Também tá vazio É impossível O mesmo número Vamos lá pra outra casa Gendron Vamos esconder-se Vamos lá Normal Normal Eles tão fugindo de ti Fiquei em casa Tá, eu vou tentar mais uma Vou tentar mais essa daqui Rola, esconder-se Tá indo Nossa senhora Tá, eles definitivamente te veem assim Tu tá indo bem pro meio da cidade assim O pessoal te vê Fica meio tipo Tudo bem? Tá perdido? Eu gostaria de uma ajuda Por favor Pois não Eu tava falando com o tal de Arthur E eu me perdi dele Onde é que eu posso encontrar ele? Calma aí Esse não é o Arthur O Arthur Ele deve estar te procurando em algum lugar Vamos lá Eu vou te ajudar a procurar ele Tá, claro Eu vi ele a última vez Por aqui Eu apontei assim Por aqui Eu acho que ele passou pra lá Mas Eu não encontrei ninguém Mas o que que Conhece a cidade Mas O que que ele tava fazendo ali? Não tem nada pra lá Eu não Eu não tenho ideia Eu não conheço nada aqui O outro cara O outro cara Deixa eu O outro cara fica meio Olhando meio de cantinho assim Mas Não dá bola Cara Eu acho que ele não tá pra ir não Onde tu acha que ele deve tá? Ele deve ter ido te procurar no altar Ou Na pirâmide Ele levou vocês na pirâmide Sim Mas a gente já tinha saído de lá Eu saí com meus amigos de lá Ué? Tu não virou peixe também? Ele falou que o pessoal Tava virando peixe instantaneamente É Quem queria Eu não Eu não tô muito afim não Só quero voltar pra casa Tu quer ir pra onde? Pra praia Eu posso te levar lá Tu pode me levar? Posso Claro Qual o teu nome? Meu nome é Malton Meu nome é Gorulame Malton Tu me levaria lá? Eu não sei pra onde é Te levo Te levo sim É só ir pra lá Mas tu não vai conseguir tirar nada No ar Se você for lá daqui agora Provavelmente tu vai ficar sem respirar Ah, entendi Tudo bem Então Então vamos lá Vamos lá então Ele Só segura aí que eu te levo Esse cara é o que? Tipo Ele tem alguma coisa na mão? Não Ele tá caminhando sem nada na mão Ele tem o desenho da espada Mas ele tá sem nada Só Como se estivesse indo no lugar pro outro Eu vou me segurar nele então E vamos embora Pra qual lado daí? O que é que eu te leve? Pra onde tem um rio Foi lá Aquele lugar lá eu conheço Ah, pro rio? Tá, vamos embora Sobe aí então Aí a gente segura Tá Caralho Caralho Não achei nenhuma alma Nos caras Vai se fazer Impar Impar tinha gente Impar não tinha gente na casa Impar tinha gente na casa Quatro impar 3-3 ali Aqui tá bom? Tá ótimo Muito obrigado Malton Eu vou esperar ele se virar E De nada E dar uma tacada na nuca Se vira Pode dar o lutar briga Ele não vai fazer nada Se tu acertar o golpe Tu acertei Acerta, acerta Ah Deixa eu ir Pode tomar o dano do taco Foi Perfeito Como é que é o dano? Deu 8 Deu 8? Não, eu tinha anotado Pera aí Era o Arma longa É o 12 daí não é? Ah, é o 12 Tá Tá Então é o maior Você machucou Tu acerta na nuca dele assim Ele cai no chão assim Deitado meio em choque Ele fica tipo Ele Ele não consegue fazer nada? Ah Não Ele tava de coça Não esperava Então vamos arretar até Até alguma coisa quebrada Assim ele meio que Se vira Ele não vai agir nesse turno Porque ele tava despreparado Mas ele vai reagir A tua ação Pode ir Eu vou Opa Apertei o botão errado Vai sair Saiu depois Tá 30 é Até perdi aqui 30 é bom Ele vai tentar esquivar Esquivar Tá Até a musiquinha tá tocando Pode dar o dano Tu deu 11 de dano né? Eu apertei antes E saiu depois Então pode ser Tu Ele Acabou de levar uma tacada na nuca Assim Ele tá completamente em choque Ele cai deitado no chão E Quando ele vê que tu vem acertar nele de novo Assim Ele não tem nem reação pra desviar E tu acerta a outra Na nuca Assim Tum Ele cai inconsciente no chão Que horror Tá Eu Vou continuar batendo Até eu saber que ele tá morto Precisa nem enrolar o lutar Ele tá completamente inconsciente Só Bate nele assim Até a cabeça dele tá Completamente esmagada Vou marretar até virar sopa Então Tá Quando tu mata ele Tu se sente muito bem Por algum motivo Tu se sente muito bem Tá Ele não tava levando nada né? Não Puta Eu não tenho nenhuma faca aqui Cada vez Que tu acertava Com o teu bastão Na cabeça dele Tu sentia alguma coisa te chamar Do outro lado dele Aquele canto Que antes parecia te jogar pra longe Agora parece que ele tá te chamando Eu tenho um objetivo Puta Eu queria arrancar alguma coisa dele Pra levar Mas Eu só tenho taco Olha Por que eu não trouxe uma faca? Eu consigo arrancar alguma coisa dele Na mão? No dente Eu vou dar uma mordida Na orelha dele E arrancar Não tem orelha né? Tem? Tem Eu vou arrancar no dente então Consegue A orelha dele Morde a orelha dele assim Sente o gosto do sangue E arranca o pedaço da orelha dele fora Tá Vou colocar na minha correntinha E Muito obrigado Malton Agora eu tenho que seguir Guardar meu porrete Tu deixa o corpo dele Jogado pra trás? Depende Ele tá no banco de areia Ou tá na água? Tá na beiradinha da água Assim Tá Então Então Antes eu quero chutar ele De volta pra água Até tipo a onda Pegar ele Pra ir embora Tá ligado? Tá Tu consegue Tu entra Mais ou menos A altura da cintura Assim Joga o corpo dele Pro fundo E ele começa A ir Pro fundo Dentamente Isso Tá Agora Eu quero ir em direção Aquele lugar Que a gente chegou E eu saí correndo Com Não lembro se eu tava Pensando em fogo Alguma coisa assim Ou só tava com medo Alguma coisa Um dia a gente subiu lá no morro E desceu Do pesadelo? Lá perto do barco? Não, não, não Onde a gente tava Subindo o morro Ah, tá Viu o bichão E a gente saiu correndo Tu vai passar pelo pântano? Eu quero Sim Eu quero andar Tipo, eu já passei por ali Eu sei onde A gente não caiu em armadilhas Então eu quero seguir por lá Até Aquele Lugar lá Pode Pode me chamar o bonequinho Tá Eu não lembro onde é que é Então eu vou Escala o riozinho Chutando Pântano Tá Vai pela beiradinha Tá Pera aí que sumiu O bagulho do boneco Deu Passou por aqui A gente veio nessa pedra Tá A gente passou aqui por baixo Onde a gente se reuniu Tá E tudo aqui pra frente A gente veio correndo Então eu não lembro direito Mas foi aqui pra esquerda Eu sinto alguma coisa Ou eu só tô andando normal? Não Tá andando normal Tá Segui por aqui então Eu acho que é por aqui Eu não lembro mesmo Quando tu chega Tu vem aquela mesma subida De novo Tá É aqui mesmo Eu vou subir aqui Pra ver se eu vejo O que o O Torbio Hora nível Quando tu sobe Até mais ou menos Aqui Quando tu sobe Vou pegar o boneco Tirar o negocinho Até lá Até aqui Mais ou menos Caralho Tu vê No meio de um campo Entre duas pedras E o que parece ser um altar Nossa Não lembrava disso Tu vê uma criatura Montada Completamente De partes humanas Várias partes De corpos Juntos Pra formar Uma forma Que Não tem como dizer O que isso se assemelha Tanto o pescoço Quanto as pernas Os braços São partes De corpos Emendadas Umas nas outras É uma cena Ripilante Mas ao contrário Do que tu esperava Tu não se sente mal Se sente bem Quando tu olha Pra aquilo ali Tu olha No peito dela E no peito dela Tu reconhece instantaneamente O mesmo símbolo Mas dessa vez Ele não pisca Em azul Ele pisca em vermelho E ele parece Estar te chamando E a criatura E a criatura Está parada Olhando pra ti Sem se mexer Eu nem Eu me assusto Com a forma Ou eu estou Tão ligado Na pedra Me chamando Que eu nem Não Pelo contrário Não se sente medo Se sente bem Tá Eu vou me aproximando De silêncio Ela não se mexe Continua estática No mesmo lugar Estou rindo devagarinho Tá Tipo Ela está Num lugar Pequeno A pedra Está num lugar Baixo Ou alto Está No peito dela Sim Está como se tu estivesse Olhando diretamente Para ela Na altura do teu rosto Está o simbilo Tá Eu vou Tirar o taco Das costas Com uma mão E encostar Na pedra Com a outra Assim A criatura Estava completamente Estática Te olhando Até agora Tu levanta A mão Para encostar Na pedra Todos Os pescoços Dela Se mexem E te circulam Completamente E ela Começam a fazer Os movimentos Como se estivessem Te analisando Por inteiro E tu Por algum motivo Tu não consegue Se mexer Tu está fazendo Um movimento De levar a mão Para encostar Na pedra E tu não consegue Se mexer Tu está completamente Parado E os pescoços Continuam Te analisando Os rostos Chegam bem Perto de ti Assim Como se estivesse Te olhando Por perto Assim E depois De Um minuto Mais agonizante Da tua vida Os pescoços Se afastam E tu consegue Se mexer De novo Eu Eu vou tentar Encostar 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 Na pedra De novo Quando tu encosta Na pedra Tu consegue ver A ilha inteira Caralho Eles vão Além do alcance Eu mandei Eu mandei revelar Tudo Até bugou Aqui Não aconteceu Nada Para mim Sim Eu mandei revelar Tudo Nossa senhora Tu consegue ver Tudo Absolutamente Tudo Tu sabe Onde tudo Está na ilha Tu sabe Onde eles Estão Tu sabe Onde as criaturas Estão Tu sabe Que Aqui no pântano Não tem mais Nada vivo Aqui Nessa floresta Tem um urso Nessa Na floresta Tu sabe Que tem Uma outra Criatura Sabe Que Essa criatura Habita A floresta E tu sabe Que na floresta Morta Tem essas Criaturas Várias Delas Não é uma São várias Apesar de elas Serem menores Elas são Um número Muito grande E tu sabe Que a partir Desse momento Nenhuma delas Vai fazer Mais nada Para ti E a única Coisa que tu quer É matar Todo mundo Que tá na ilha Não elas Tipo Os outros Ou todo mundo Todo mundo Ah tá É O plano Na verdade Era matar Todo mundo Lá embaixo Mas não achei Ninguém Nas casas Então Subindo Tu quer Nesse momento Matar Todo mundo Que tá na ilha Tá Eu Eu vou Matar Aquele alemão No Torbjorn O da cartola Todos os peixes Peixes não Eu não sei como chamar eles Peixe humanos Sei lá Todos os criaturas De embaixo da água Eu Eu Parece que eu vivi Todo esse tempo Para isso Estava treinando Para isso Quanto tempo Quantas pessoas Tu já matou Puta Não sei Eu jogo um dado Não sei Hã Quantas pessoas Tu já matou Até agora Número aproximado De pessoas Tu acha que O teu personagem Tenha matado Até agora Ah Puta Volta de 50 Sei lá Que eu trabalhava Com isso Então né Deixa eu olhar A ficha aqui Pera aí Teu Deixa eu catar a tua Fidinha Teu Estudos ocultos Pode botar Para o máximo Tem 75 Agora Deixa eu ver Onde é que Ah tá Aqui Tá Intimidação Tu pode botar Aqui tu tem 90 Nossa Pera aí Que bugotudo Tô com o lock Desligado Intimidação Vou para 90 Tá Lutar Tu tem 90 Esquiva Tu tem 85 90 Esquiva 85 Encontrar Tu tem 75 Tá Esconder-se Tu tem 75 Constituição E atletismo Tu tem 85 Isso Sim Encontrar-se Encontrar-se É isso aí Beleza Deixa eu desfazer isso aqui Tudo certo Agora tem que ocultar tudo de novo Uma pergunta Tipo, eu tô vendo Em tempo real a ilha toda É isso? Não, tu viu Parece que quando tu encostou na pedra tu viu Tá Tu não tá vendo em tempo real agora Tá, eu vou contar então o meu plano Que vai precisar A próxima sessão Porque eles tem que agir primeiro Eu quero me esconder Perto desse bicho aqui Eu não sei nem do que chamar aquilo ali Qual é esse? Esse que eu tava Que eu encostei a pedra ali Tá, o que tá com a pedra dele É Eu quero ser tipo Guardião, tá ligado? Eu vou ficar Em volta Escondido Esperando a galera aparecer Porque eu sei que eles vão vir pra cá Porque eu ouvi eles falarem Em voz alta Os espertos Falaram em voz alta Que viriam atrás da outra coisa Certo? Beleza Eu não sei como é que a gente vai fazer isso Quando eles chegarem Perto Eu vou Sei lá, te mandar uma mensagem no Telegram Quando estão chegando Sei lá E daí tu entra Tá, pode ser Eu vou tentar Sei lá, pegar alguém Desprevenido Pelas costas e tal Porque eu sou Meu boneco é filho da puta Então eu não vou Bater de frente Tu sabe Tu sabe Tu sabe Que enquanto tu encostar na pedra Tu vai saber onde eles estão E Tu sabe Também Que As criaturas Não vão te atacar Vão atacar só eles Puta, o que que eu podia fazer então? Me ajuda Eu fico com Com algum bicho Tu pode ficar Tu pode ficar acompanhando Acompanhando O progresso deles Onde eles estão E usar os bichos Pra lutar junto com eles Tá Nossa, eles estão muito ferrados agora Eu não tava contando que tu ia Também não Foi tu que me jogou pra longe lá O plano era matar todo mundo aqui Subir E pegar eles lá em cima Mas não contou Na verdade antes eu queria vir Sozinho pra cá Pra esparar eles na praia Alguma coisa assim Pegar eles de surpresa Mas daí deu tudo Esse desenrolar aí Não deixaram tu vir Sei lá Quando eles Depois deles brigarem curto Eles vão tentar ir Em algum outro lugar Daí eu vou junto com aquele bicho lá É, provavelmente eles não vão Eles não vão Direto pra esse bicho aqui Sim Eles vão passar em outros Isso Então tu pode ficar Perto do próximo que aparecer Quando vir pra onde eles estão indo Eu deixo tu se mover pra lá Quando eles derem engage Em algum bicho Eu vou aparecer pelas costas E brigar Se eu não morrer Eu fujo de novo E espero eles fazerem isso de novo Mata um se esconde É, tipo isso Bem isso mesmo Bate e corre Eu acho que vai ser triste Pode dar um esquema legal Nossa Eles já estão completamente ferrados Não vou pegar com muito fudido com o urso O urso é forte Puta merda É fácil de acertar ele Porque ele não tem esquiva Mas ele dá bastante dano É, o urso eu vou deixar brigar sozinho Pra deixar a surpresinha no ar Até porque enquanto eles estiverem Tretando com o urso Vai ser o tempo que tu vai levar Pra vir pra cá, tá ligado? É, faz sentido Eu dei um Uma viagem no tempo ali Porque tu matou o bicho E correu a ilha inteira É de trevo O Michel deve ter escutado tudo Mas ele Ele Não vai desviar do meu taco na nuca O Michel vai andar sempre de costas Pro grupo Pra partir de agora Vai andar igual o Curupira Nossa, muito bom Tá, é isso aí O Michel tem que acabar a live ali Michel, acabar a live Sim, sim Só vou fechar aqui Ah, tá Boa